Aí torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo, peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito Compartilha, comenta, me ajuda aí, tanto no Deixe o Palmeirense Falar, quanto no Quebre Toda Cidade O Quebre Toda Cidade pra mim vai ficar aí exclusivo pro Palmeiras, então vou postar todos os vídeos que eu vou postar do Palmeiras também no canal Quebre Toda Cidade Se você está vendo aí pelo Quebre Toda Cidade, me ajuda aí, cara, compartilha esse vídeo aí, que vamos sempre falar do Verdão aí, tá? E o Palmeiras, né, finalmente, né, não sei também se é finalmente, falar bem a verdade pra você, cara Contratou aí o 9, né, Miguel Merentiel, né, o cara estava, o Uruguai estava na Defesa e Justiça da Argentina Tem o apelido de La Bestia, o cara é bravo, né Não sei, né, cara, 26 anos Fez o contrato até dia 30 de junho de 2026 O Palmeiras pagou 1 milhão e meio de dólares pra ele Nossa, dinheiro de pinga! É dinheiro de pinga! Porra, o cara é barato, hein, cara Né, 7,4 milhões de reais na cotação atual por 80% dos direitos econômicos E ele só vai poder atuar pelo Palmeiras a partir de julho de julho Por causa dessa janela de transferências internacionais, né, cara Daí, é até um estranho, né, o cara estava na Defesa e Justiça, né, cara Eu tenho uma birra desse Defesa e Justiça Porque é o timinho que incomodou, né, velho? Vamos falar a verdade Tirou a Recopa da gente É um timinho que ganhou do Palmeiras no ano passado No palestra, né Claro que o Palmeiras estava no time reserva e tudo mais Ganhou, deu trabalho pra caramba É um timinho que incomodava, né, cara E o cara está feliz, né Daí, ó, palavras dele agora A verdade é que algo é inexplicável É impressionante Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América Já chegou fazendo moral Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo pra essa equipe Para minha carreira é algo enorme Passei de um time rival para a maior da América do Sul Vou viver isso da melhor maneira Vou me entregar o máximo por esse clube, né Acho que é por isso que o Navarro, né Que também foi contratado É a mesma posição, né Jogou melhor, hoje já no Libertadores Foi pra cima, brigou Ganhou bastante bola Pô, bem legal a atuação do Navarro hoje, hein E o que é bom, né, cara Vai ter uma sombra agora, né Se bem que o Navarro, o Abel não utiliza ele em todos os jogos Utiliza em algum Mas vai ter dois caras agora pra utilizar, né Sempre vai ter um jogando Vamos ver quem que vai ser o melhor, né Se é o Labestia, né Labestia, né, o Uruguaio, né Então vamos aguardar, né Ó, antes do Defensa e Justiça Ele atuou nas últimas três temporadas pelo Bodói Cruz Dezenove gols Na atual da temporada, né, cara É, velho Então, o Palmeiras foi atrás, né Dona Leila quietinha, né Nós esperando um monte de nome aí Falando, e aí Estava só na surdinha pro cara E foi uma oportunidade, né Pelo jeito, né Um milhão e meio de dólares, né Oportunidade Não gastar muito dinheiro De novo, dinheiro de pinga É, Palmeiras dando desperto aí Deu chapéu em todo mundo Na imprensa Deu chapéu na torcida Deu chapéu na Na mídia alternativa Nos palmeirenses Nos youtubers Em todo mundo Ninguém sabia que tava contratando esse cara aí, né É, e o gol da América aqui, ó Então Vamos ver, né Vamos ver como vai começar Só em julho Né Com certeza vai ser É, escrito no Libertadores, né E vamos ver E ele falou aí Por exemplo Palmeiras é um time muito forte Em âmbito local e internacional Nós sofremos muito É uma equipe impressionante Diz o atacante Que também comentou Sobre o título palmeirense-montevidéu No ano passado O povo uruguai viveu aquilo De maneira muito forte Eu acompanhei muito a final A atmosfera foi impressionante E o título foi algo extraordinário É, cara A contratação do centroavante Era um pedido pelo Abel, né, cara Desde o final da temporada passada E ele faz parte de um mapeamento Que o clube faz do mercado sul-americano Na verdade, procura, né Uma oportunidade, né O nome dele É Miguel Ángel Merentiel Serrano Nasceu em 24 de fevereiro de 96 26 anos Em Paysandu, no Uruguai Paysandu Já passou pelo Penharol É o Tanque Sisley Não conhece o time Mas era do Uruguai Lorca, da Espanha Valência, B, da Espanha Godoy Cruz, argentino Defesa e Justiça E agora Palmeiras, né Com certeza que seja bem-vindo Que faça bastante gol Pelo Verdão Que seja um cara brigador O Uruguai geralmente é brigador Que se destaque bastante aí Quem sabe Vai para a seleção Uruguaia Merentiel, né Só que aí nós ficamos bravos, né Que essas datas da FIFA É sacanagem Só desfalca o jogador nosso Tem mais um, né E a galera já fez um Como é que se diz Já fez uma Um paralelo, né Vinha Veio o Palmeiras campeão Libertadores Aí o segundo Uruguaio Que veio para o Palmeiras É o Piqueires Bicampeão Agora está carregando, né Vem aí o Merentiel La Bestia É Esse Vem Está carregando aí O Tri Seguido da Libertadores Quem sabe, né É o que a gente espera Que a gente quer, né Beleza, galera Não mais tudo tranquilo Feliz Estou feliz pela contratação Estou feliz Pelo menos está Atrás de alguém aí Não é aquele Nove Né De nome Cavani Que a gente estava falando, né Soares Não é É o Merentiel É É o La Bestia Vamos aguardar Então É isso Beleza Tranquilo Vamos que vamos, hein Até mais Vamos lá Vamos lá.